Atenção Cruzeiro Exerta Rede 6x1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, como várias pessoas tem pedido aí, eu havia prometido também fazer um vídeo falando de planejamento Aquilo que eu pelo menos penso que seria o ideal pra gente montar o Cruzeiro de 2018 Vou fazer um vídeo tomando por base o nosso elenco atual E pegando alguns jogadores que eu gostaria de ou promover da categoria de base Ou buscar no mercado pra qualificar o elenco do Cruzeiro pro próximo ano Desde já eu peço pra você deixar o like no vídeo, pra se inscrever no canal Se possível pra ver o vídeo até o fim aí, vou tentar fazê-lo mais rápido que o der, tá? Pra gente poder falar um pouco dessa montagem de elenco aí Então sem enrolação, vamos já aos nomes começando pelo gol Tendo Fábio, Rafael, Lucão e Lucas França, eu acho que a gente não tem necessidade de mexer em nada nesse setor Fábio segue como titular, Rafael, reserva imediato E eu não abriria mão dele de forma alguma, especialmente nessa negociação pelo Hudson, tá? Lucão, quarto goleiro, Lucas França, o terceiro Se for pra alguém sair aqui, poderia, por exemplo, o Lucas França ser emprestado pra algum clube Pra ganhar mais experiência, rodagem de jogo Mas mesmo assim, eu acho que com esses quatro nomes aqui a gente tá bem, tá? Eu não mexeria em nada no que diz respeito ao gol celeste Na defesa atualmente nós temos seis zagueiros, tá? Murilo, Manuel, Léo, Arthur, Dedé e Digão Pois bem, Murilo e Léo são os titulares de momento Acho que sem chance de haver qualquer mudança aqui O Manuel é pra mim, tecnicamente, um dos melhores zagueiros que a gente tem Mas ele conviveu com muitos problemas físicos Acredito que voltará a jogar agora no fim de temporada 100% recuperado Com relação ao Dedé É um jogador que eu não consigo mais contar com ele Eu não sei até que ponto o Dedé vai conseguir jogar ou não Então acho que ele pode ser sim um dos nossos seis zagueiros Até porque tem mais um ano de contrato, né? O contrato do Dedé vai até o fim de 2018 E na minha visão ele vai continuar Digão, chegou no meio dessa temporada Também vai seguir no clube O Arthur é muito novo Eu não sei se o Arthur fica no elenco principal Ou se até ele volta pra base Ele que ainda tem condição de disputar Acho que mais duas Copas São Paulo, tá? É um jogador muito jovem mesmo Ele completou 18 anos em 2017 Então eu não sei se o Arthur vai se manter no plantel principal Não vou tirar nenhum dos zagueiros aqui Só explicando a dinâmica aqui Os jogadores que eu acho que vão deixar o clube Eu vou tirar do campinho aqui Pra poder fazer a entrada dos jogadores Que eu acho que podem ser contratados Ou promovidos da base, tá certo? Então pra já iniciar essa questão dos retirados aqui Vamos no Lennon, né? Lateral direito que não conseguiu se firmar Acho que se o Cruzeiro puder emprestar Ou vender ele O clube vai abrir mão É um jogador que realmente não conseguiu se provar no Cruzeiro Apesar de alguns jogos razoáveis ali Ezequiel provavelmente vai ficar E o outro lateral é o Galhardo O Galhardo precisa estrear A gente precisa ver ele jogando, né? Ele que tá em fase final de recuperação A partir do momento que o Galhardo estiver jogando Eu acredito que ele será o titular da lateral direita Mas pra isso ele precisa jogar Coisa que ele não conseguiu até agora Na lateral esquerda Diogo Barbosa é o titular absoluto E a gente tem o Brian Que é um jogador que eu acho que se houver Uma boa proposta O Cruzeiro vai abrir mão, tá? O Brian eu não acho que seja um jogador ruim Eu acho que ele é um reserva ok pra posição Se ele fosse do mesmo nível do Diogo Barbosa Ele não seria reserva do Cruzeiro Ele seria titular de qualquer outro clube brasileiro Porque a lateral esquerda é uma posição muito complicada Então eu vou deixar o Brian aqui Mas tem um lateral esquerdo que eu tô observando No futebol brasileiro Que eu acho que pode ser uma alternativa interessante Pra reserva do Diogo Barbosa Eu vou falar sobre ele daqui a pouco No meio campo a gente tem Henrique, Romero, Nonoca Lucas Silva, Hudson e Ariel Cabral São os volantes Henrique e Ariel Cabral seguramente vão ficar Romero acho que só sai se tiver uma boa proposta da Europa Coisa que eu duvido muito O Nonoca também deve continuar E o Lucas Silva tem contrato só até o meio do ano Então até o meio do ano o Lucas Silva fica Acho que isso não se discute Talvez ele possa ficar um pouco mais O Real Madrid possa renovar esse empréstimo Caso o Cruzeiro e ele também tenham interesse Ou o Real Madrid vai pegar o jogador de volta no meio do ano E tentar vender O que inclusive é um pouco mais provável O Hudson é um jogador que depende Único e exclusivamente de ter dinheiro pra comprar Então se o Cruzeiro tiver grana pra comprar o Hudson fica Mas, ó, momento polêmico Pra mim o Hudson não deveria ficar no Cruzeiro E o principal dos motivos é o fato de que tem Henrique Tem Ariel, tem Romero, tem Nonoca Tem o Vander da base pra subir Eu não acho que nós precisamos essencialmente do Hudson Especialmente quando o cara tá custando um milhão e meio de euros E a gente não tem dinheiro Então, assim, eu não manteria o Hudson Vou tirá-lo aqui, tá? Eu sei que a maioria das pessoas gosta do Hudson Eu também gosto dele Mas eu tô falando aqui com a opinião de alguém que tá pensando no futuro do clube, tá? E na questão financeira também Entre os meias a gente tem aqui Arrascaeta, Thiago Neves, Alex e Messi Doro Pois bem, o Alex eu emprestaria Acho que ele não tem clima pra continuar no Cruzeiro, né? Especialmente depois de algumas exibições ruins O Arrascaeta é um cara que pode aparecer uma proposta Se aparecesse uma proposta boa Eu não seguraria ele no Cruzeiro E não é porque ele não é um bom jogador Muito pelo contrário, ele é um ótimo jogador Foi essencial no nosso título da Copa do Brasil Mas a verdade é que o Arrascaeta veio pro Cruzeiro no início de 2015 E não era pra ele ficar tantos anos no clube O Cruzeiro comprou o Arrascaeta pensando em revender O Arrascaeta veio pra cá pensando em ir pra Europa Então assim, a gente não precisa se enganar com relação a isso Que a situação é exatamente essa Eu acho que ele às vezes tá fazendo até hora extra Você vê a montagem do time do Cruzeiro E parece que o Arrascaeta já deveria ter sido negociado Mas como nunca veio uma proposta realmente interessante Ele segue no clube Se for possível manter o Arrascaeta Sem complicar a nossa situação financeira É ótimo, tá? Arrascaeta é um jogador excepcional E dá pra encaixar melhor o funcionamento dele nesse time Com o Thiago Neves, com o Alisson Porventura com o Robinho Enfim, eu tenho uma expectativa muito boa pro Arrascaeta Mas algo me diz que pode rolar uma proposta por ele Ele ser negociado Todos os casos ele vai continuar aqui Thiago Neves também segue no clube Tem contrato até o fim de 2019 E o Messi Doro tem contrato até o fim do próximo ano Ele que tá emprestado e é um reserva aqui na armação Até o momento ele é só um reserva, né? Jogou muito pouco A gente não teve oportunidade de vê-lo efetivamente em campo A meia esquerda tem Alisson e Rafael Marques O Rafael Marques tem contrato até o fim de 2018 Mas é um jogador que eu não conto com ele Pela idade, pela pouca qualidade Enfim, é um cara que eu realmente não consigo me convencer Com relação a Alisson Fica no clube indiscutivelmente Tem vivido seu momento mais maduro com a camisa do Cruzeiro Sendo um jogador importante Contribuindo muito na marcação Tem aspectos a melhorar Especialmente a finalização Mas se tornou um jogador mais completo Do outro lado a gente tem Robinho Elber e Rafinha Inclusive eu vou jogar o Rafinha aqui pra esquerda Porque o Rafinha faz os dois lados Então o Rafinha pode ser esse reserva imediato do Alisson Que inclusive é o que ele mais fez durante a temporada E do outro lado a gente manter a disputa entre Robinho e Elber Pois bem, se tiver alguma oferta Eu negociaria Elber Acho que o Elber não é um jogador que vai brilhar agora Depois de velho, sabe? O Elber não é mais menino Ele já passou de 25 anos, cara E assim, se houver uma proposta Eu realmente o negociaria Senão ele fica no elenco Falando agora dos atacantes A gente tem Rafael Sobs, Sassá, Raniel e Judivan Judivan que eu coloquei com essa cruzinha aqui A mesma do Dedé Porque é a mesma situação São jogadores que estão no elenco Que eu acho que devem continuar Mas que a gente não pode contar tanto Pelo menos pra esse primeiro momento Pra estarem em condição de jogo Rafael Sobs duvido que saia Sassá é o nosso atacante titular E Raniel também é um jogador com muito potencial Que vai ser importante Aí aqui é legal ressaltar que Rafael Sobs pode jogar como meia Pelos dois lados e até mesmo centralizado O Raniel também pode jogar pelos lados Assim como o Judivan Então a gente tem aqui quatro jogadores Que potencialmente podem ser Esse atacante ou esse falso nove, né? Mas dos quatro, três deles saem muito bem Pra jogar em outras posições na meia E justamente por isso eu acho que um reforço Pra atacante, especialmente um centroavante mesmo Seria interessante pro elenco Pois bem, então vamos falar de possibilidades De qualificar o elenco Tem um jogador do Cruzeiro Que foi cria da nossa base Que está atualmente emprestado Que eu acho que poderia ser útil Em um eventual retorno Estou falando de Fabrício Bruno Zagueiro, tá? Um jogador que tem boa qualidade técnica Inclusive o Fabrício Bruno É melhor que o Murilo, na minha visão E o Murilo está jogando muita bola No profissional O Fabrício Bruno também faz boa temporada Na Chapecoense emprestado E é um jogador que eu acho que pode Muito bem integrar o elenco do Cruzeiro aqui Por exemplo, se a gente não tiver mais Contando com o Dedé Fabrício Bruno tranquilamente Pode ocupar uma vaga no elenco Mesma coisa se porventura Aparece uma boa proposta pelo Manuel Eu acho que o clube poderia até abrir mão disso Ou se o Arthur volta pra base Ou é emprestado Enfim Qualquer um dos zagueiros que sair aqui Eu acho que o Fabrício Bruno Pode entrar numa boa Que vai dar conta do recado Pra próxima temporada Entretanto, eu acho que o mais provável Relacionado ao Fabrício Bruno É que ele mesmo seja reemprestado Até porque ele está jogando bem Na Chapecoense Então o clube pode manter ele Jogando emprestado Seja na Chape mais um ano Ou em outro clube Eu acho que nós não precisamos Contratar zagueiro Até porque se os nossos zagueiros atuais Não derem conta A gente já tem um aqui Emprestado E que joga muita bola O Fabrício Bruno é um jogador importante Eu vou deixar ele fora do campo aqui Porque eu acho que não faz sentido A gente ter sete zagueiros Sendo que só dois jogam, tá? Eu acho que esse número de seis zagueiros Aqui é o ideal Mas qualquer um dos seis Que porventura não estiver nos planos O Fabrício Bruno precisa ser aproveitado Porque ele tem bola pra isso Falando agora das laterais Pois bem Tem dois jogadores na nossa base Que são muito falados Pra subir pro time principal E eu vou colocá-los aqui O Vitor Luiz É um lateral esquerdo De boa qualidade Não sei se vocês observaram ele jogando É um lateral bem seguro Defensivamente Gosto dele em campo E acho que pode ser sim Uma alternativa Que seja pra ser o terceiro nome Da posição inicialmente Mas porventura Ele vai ganhar essa posição Aqui do Brian Como o segundo da posição E posteriormente Tem potencial pra ser Um bom lateral esquerdo Do outro lado Lateral direita Eu coloco aqui o Vitinho Que é um jogador Que aparece muito bem Até no aspecto ofensivo É um cara bem talentoso mesmo Um lateral com vocação Ofensiva muito boa Defensivamente Ele tem bastante a melhorar Até por isso Eu acho que se ele vai trabalhar Com o time principal Ele poderia prender um pouco Com o Ezequiel Por exemplo Que não é um cara tão experiente Mas é um lateral Que defensivamente Faz muito bem O seu trabalho Falando agora Em contratações Eu coloco aqui O lateral esquerdo Capa do Havaí Como um possível reforço É um jogador Que marca muito bem Um lateral Que se destaca Por ser Esse homem de marcação E acho que Se possivelmente O Brian Arrumar uma proposta For pra outro clube O Capa Seria um ótimo Reservo Aqui pro Diogo Barbosa Pensando nisso Eu faço a mesma reflexão Com relação A lateral direita Se o Galhardo Não conseguir jogar Não vingar O lateral Gilberto Ele é atleta da Fiorentina E está atualmente Jogando no Vasco Emprestado Eu acho que seria Um excelente lateral direito Também se destaca Muito pelos desarmes No campeonato É um cara que Ofensivamente chega bem Jogou no Botafogo Jogou no Inter Está lá na Fiorentina Não conseguiu Dar tão certo Assim No futebol italiano Mas é um nome Que eu manteria atento Sim Eu acho ele um lateral Muito bom A gente sempre fala Muito em contratação Mas eu acho que o Cruzeiro Não precisa contratar muito Por exemplo Eu dei duas sugestões Aqui pra ser contratado Um lateral esquerdo E um lateral direito E mesmo assim Pra possibilidades Pra deixar o elenco Um pouco mais forte Uma contratação Que eu acho que seria importante É um meia Que joga especialmente Pelo lado E até por isso O nome do Zé Rafael É o mais indicado Aqui pra disputar A posição com o Robinho O Zé Rafael É um meia canhoto Que pode jogar Pelos dois lados Sabe jogar pelo meio Também Mas eu acho que ele Rende melhor Justamente pela faixa direita Do campo Ele é um meia Que tem boa qualidade Se destaca muito Nos desarmes É um jogador Que combate muito Pra tentar recuperar a bola E eu gosto desse meia Acho que seria Um reforço interessante Não pra ser titular Mas pra disputar A posição com o Robinho Até porque o Robinho Tem convivido com muitos Problemas físicos E o outro jogador Que eu indico Pra contratação É ele mesmo É Marcelo Moreno Que nós já falamos Várias vezes aqui no canal Eu acho que seria Um ótimo reforço Ter o Moreno Pra disputar a posição Com o Sassá no ataque Até porque as características Dele são bem diferentes O Sassá é um centroavante Mais rápido Mais habilidoso E o Moreno É um cara mais forte Que segura zagueiro Que é excepcional Na bola aérea Cabeceia muito bem Então eu acho que o Marcelo Moreno Seria um ótimo reforço Até pra gente ter Jogadores de características Diferentes Aí você fala Ah mas o Sobs O Raniel O Judivan Como eu falei Esses jogadores Podem jogar em outras posições Eles não precisam Necessariamente Disputar a posição No ataque Então parece que a gente Tem excesso De centroavante Aqui nesse cenário Mas na verdade Como o Sobs Pode jogar em qualquer Uma das quatro Posições ofensivas Mesmo se aplicando A Raniel E o Judivan Pode jogar pelas pontas Como um segundo atacante Aqui centralizado Eu confesso Que nunca o vi jogando Mas enfim Dentro desse cenário Eu acho que esse time Do Cruzeiro Ficaria bem forte E agora eu vou falar De mais alguns jogadores Que poderiam subir Da base Para o principal O primeiro desses garotos É o volante Vander Um jogador que atua Bem como segundo volante Tem uma boa chegada À frente Gosto muito do futebol dele Ele jogou aquela partida Contra o Londrina Acabou cometendo um pênalti Que pra mim até hoje Aquilo não foi pênalti Mas o juiz deu Os caras bateram E depois acabaram Se classificando Mas aquilo pra mim Não é relevante em nada Aquilo ali é um jogo De primeira liga Um jogo que vale muito pouco E eu acho que o Vander Merece sim Uma chance no profissional Para já começar a temporada Sabe Fazer um trabalho Todo mesmo Pré-temporada Conhecer o grupo Para que os meninos Possam subir E ter oportunidade De jogo já no Mineiro Porque a gente tem ali Partidas da Libertadores Mais pra frente Tem Copa do Brasil O calendário do próximo ano Vai ser muito apertado Porque tem Copa do Mundo Então eu acho que a gente Precisa ter um elenco Bem farto aí Para poder dar conta De todas as competições Outro jogador da base Que eu subiria para o profissional É o Tony Tony Anderson Cara que tem um dinamismo Muito bom Cara que ajuda A armar o time Sabe fazer o papel De um falso 9 Ali na frente Tem boa técnica É um jogador canhoto Eu acho que ele está pronto Para subir para o profissional Para ter aquele processo Todo gradual Não botar uma responsabilidade Gigante nas costas do menino Deixar ele como opção Um cara da base Que já está perto De estourar a idade do Júnior E o Cruzeiro não pode perder Esse garoto Porque ele tem muito talento E por fim O outro jogador Que eu subiria Para o plantel principal É o Nixon Ele que é filho do Jackson Que foi jogador do Cruzeiro O Nixon é um meia Que sabe jogar Nas duas pontas Tanto na meia direita Quanto na meia esquerda Uma situação que a gente tem Também com o Rafinha E eu acho que o Nixon Trabalhando no elenco principal Ele poderia aprender muito Evoluir muito o seu jogo E ele tem habilidade Tem qualidade técnica Pode ser sim Um nome interessante Então basicamente Esse daqui Seria o meu elenco Acho que está bem explicado Que aqui não são Quatro laterais Para cada lado O Gilberto e o Kappa São alternativas Aqui para Brian E Galhardo Caso a diretoria Pense em jogadores De maior qualidade Mas tanto o Kappa Quanto o Gilberto Provavelmente necessitariam De investimento De botar dinheiro Então aí Que a gente já pensa Se seria possível ou não Nessa minha ideia De elenco aqui O que eu acho interessante É que a gente investiu pouco Contratou pouco E subiu os jogadores Da base Então se porventura Aparecer boas propostas Por alguns jogadores O clube pode até negociar Porque querendo ou não Vender jogador É importante Para a parte financeira Sim A gente gastou pouco Aqui E na minha visão Pelo menos Conseguiu qualificar Bem o elenco Beleza? Galera Então deixa aí O like no vídeo Se inscreve no canal Usa os comentários Para me dizer aí Onde você acha Que eu estou errado No que você concorda No que você discorda Vamos conversar um pouco Sobre essa possível análise Aí Tentei fazer ela O mais rápido possível Mas fazer a análise toda Em um vídeo só Acaba ficando muito grande Mesmo Tá bom? Muito obrigado Por acompanhar Um abraço E até o próximo vídeo Valeu!